E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e o pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E galera, mano, vamos jogar aqui Skyhors, é um Skyhors muito especial, por quê? Porque olha ali no canto, galera, 10.110 kills, finalmente pegamos a nossa meta queridíssima de 10.000 kills E mano, sério, deixa o like nesse vídeo e vamos tentar bater 10.000 likes, por quê, mano? 10.000 kills Então, mano, sei lá, vamos tentar passar dos 10.000 likes, sei lá, tipo, sem meta, tá ligado? Vamos, mano, o infinito e o além, porque é uma partida muito especial de Skyhors, porque velho, 10.000 kills, eu matei 10.000 pessoas Eu foquei nisso, mano, GG, e é nóis, galera, deixa o like nesse vídeo e vamos que vamos para as partidas que com certeza vai ser épicas Porque essa partida aqui é especial, vamos que vamos! Beleza, galera, vai começar aqui a primeira partida e vamos que vamos então ganhar isso aqui, eu espero que dê tudo certo E mano, seguinte, vamos ganhar, vamos ganhar isso aqui, moleque, vamos que vamos e ok Ó, seguinte, vamos que vamos vir aqui pegar o itenzinho, o baúzinho, né? Tamo no mapa da abelha, abelhinha que vai picar a gente todzinho e bora, galera Ah, mano, na verdade, eu queria ter uns itens melhores, tá ligado? Uns itens melhores, uma espada com sharpness 2, né? Porque, tipo, não veio com sharpness Mas, mano, eu tô feliz naquele pique, sacas? Então é nóis Vamos que vamos então, que é botar os itenzinhos aqui e go, galera Let it go, let it go, let it go, let it go, let it go Vamos aqui, vamos, vem aqui e oh Ok, seguinte, mano, uma coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte, velho Muito obrigado, todo mundo tá apanhando os itenzinhos, caras, deixando like Sério, a gente tá pegando 10 mil likes, cara É muita coisa, sério, eu fico muito feliz com isso, velho, juro Nossa, esse cara morreu de altura Tem um cara aqui, droga, 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 nossa, errou Não vai dar, vai ser assim, porque eu não desisto Calma, não vai dar não Calma, boa Beleza, ai, não, 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 sai de mim Sai de mim, sai de mim, sai daqui Mano, sai, mano, sai daqui Beleza, calma Boa, minha vida errei, mano, vai, vai, vai Matei, boa Matei o cara, caraca, velho, tá frenético, velho Calma aí, mano Já foi 3 Bora, galera E esse aqui? Ah, matei Boa, matei Mano Caraca Pera aí Deixa eu vir aqui rápido Boa, fiz a espada mais sorte, olha isso aqui, velho Tá forte, moleque Tá muito forte, bora Vamos que vamos Eu queria enderpeel, velho Eu queria muito o enderpeel Uh Ah, foi aquele cara lá, né Ok Falta ele e mais Sei lá, tipo, não sei Não sei o que falta, velho Deixa eu ver É, falta ele e mais alguns ainda Falta bastante Mano, para de me atirar flecha, por favor, velho Deixa você chato Sério, tipo, é um bagulho tão, tipo, chato, sabe Mas não E é o que você quer mesmo? Ai, travou Nossa, precisa que eu ia ter morrido Boa, calma, 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 calma Matei Não, não matei Matei Começa aqui rápido, o cara tá ainda vivo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mano, deu uma travada que eu juro pra vocês Porque você quer morrer, velho Mais boa, calma Olha o cara aqui, ó E aí, fera Falou, mano Chega Matei Boa Seis kills já, galera Seis kills logo de primeira, mano Nossa, dá uma travada esse mapa aqui no meu PC Que eu não tô entendendo, mano Eu juro pra vocês Mano, quem que é o outro agora? Ali, ó Achei Boa Vamos que vamos Calma Mano Falta ele e mais um Ele e mais um, galera Ele e só mais um Vamos que vamos Vem, opa Já sei, tive uma ideia Eu vou vir por baixo Vem por baixo Porque daí Ele não fica de frescurinho com essa Filha da mãe de arco Peraí Deixa eu vir aqui, ó Ele aqui, ó E aí, fera Deixa eu pegar ele aqui, ó Mano, seguinte, véi Eu não tô te entendendo, tá ligado? Simplesmente eu não te entendemos Calma aí Ahn Tem balde de água? Não, não tem Que droga Beleza Beleza, falta um cara Pra gente pegar oito kills, mano Caraca, velho Nossa, quase cair E cadê esse cara que falta, velho? Literalmente eu não sei onde esse cara tá, galera Mano Ferrou Peraí, ó Seguinte, vamos descer aqui Calma E vamos no meio Já que o cara tava mirando a flecha pra cá Quer dizer que também pode ser que tem alguém aqui, né? Deixa eu vir aqui E na verdade eu vim aqui logo Boa E mano Como essa maçã aqui que eu tô meio preocupado E galera, cadê o cara? Literalmente o cara, mano Sei lá, sumiu O cara sumiu Eu vou esperar dar o refil Falta treze segundos pra dar o refilzinho, né? Vamos esperar o refil Que eu quero pegar oito kills, obviamente Eu não vou deixar esse cara ileso, mas mano Eu quero que ele morra Alô Vai, vai, dá o refil Dá o refil, dá o refil, dá o refil Vai, vai, vai Olha aqui Ah, boa, GG Falou, mano GG Ganhei, galera Oito kills de primeira Caraca, mano Sério, não, sério Mereceu muito o seu like Então deixa o like E vamos que vamos pra outra partida Fui Beleza, galera Vai começar aqui a segunda partida E vamos que vamos, então Tipo, ganhar isso aqui Vamos ganhar Vamos ganhar isso aqui Vem aqui, então Nossa, mano Deixa eu abrir o baú zica, velho Juro Galera, eu fiz dez mil kills Aí o cara já começa a partida com oito kills Mano O cara é tipo Ah, não sei, né? Não sei Vamos aqui, vamos, então Vem aqui, aqui, aqui E boa Ah, seguinte, galera Eu quero muito colar, mano No meio Tipo, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio No meio dos meios, tá ligado? Vamos aqui, vamos, então Vem aqui Oh, boa E calma, calma Deixa eu vir aqui Ah, velho, que droga, hein? Pera Pera, boa Ó, não tomei dano Caraca, velho Eu fui, tipo, mó ligeiro, né? Caraca O cara foi espertão pra caramba Mano Se eu fazer, tipo Alguma coisinha Que eu usei muito minha voz hoje, galera Vocês não estão ligados, velho Tipo, eu gravei muito vídeo hoje Então Eu tô com muita dor de garganta e tal Eu tô forçando muito minha voz Pra gravar esse vídeo pra vocês Então Desculpa Espero que vocês entendam, beleza? Bom, vamos aqui, vamos Já matamos um carinha E, velho Tem outra aqui em cima, ó Tem outra aqui em cima E... Oi Tudo bom? Deixa eu pegar ele Boa Oh, não matei Calma Não, agora matei Aqui eu conto de qualquer jeito Beleza Ah Vamos nesse moleque aqui, então Vem, 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 vem Ai, ai Ow 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 Sai daí, truto Vem, vem Vem pra porrada Ele tá com fire resistência Então não dá pra tacar fogo nele Boa, matamos Ó, outro ali, ó Ó, outro ali, ó Meu Deus Calma Tá, eu tô pro diamante Ele não tá pro diamante Bora Ele tá com pouca vida Ah, mano Nossa, quase morri O cara me deu um tapa Eu ia voar Meu Deus Pera, 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 pera Jogo os itens fora E vamos, galera Não, sério, mano Vamos honrar essa partida aqui também, mano Mano Eu vou jogar isso aqui com a maior honra do mundo Boa, tem um balde de água Que eu já não quero tomar dano aqui, velho Boa Fiz a minha LGzinho Ahn Olha os caras ali, ó Ok Deixa eu pegar o cara Ele é qual cara, então? Não é o cara que tá querendo treta, né, moleque? Ih, fera Você tá cercado, viu, mano? Você tá muito cercado Juro pra você Matei Tamo junto Olha, tinha uma calça encantada, hein Ô, Protection 3 Caraca, velho Meu Deus do céu Vamos pegar esse aqui, então? Nossa 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 E tá aquele negócio Será que aquele negócio é o pesão? Se for, ferrou Juro Se for Nossa Não é o pesão Mas dá que knockback Mano Juro, que ferra Não tô brincando Calma Caraca, esse inimigo aqui vai ser complicado de matar Galera, juro pra vocês Meu Deus Pera aí Tá com isso aqui Tá com isso aqui Vamos que vamos Olha ali, ó Mano, o que você quer time, velho? A gente tá no modo de solo Morre Boa, moleque Tomou o vado até o fim, velho Tamo junto, moleque GG, galera Vamos que vamos aqui, então Sei lá, se ele era inscrito Se ele era inscrito, mano Desculpa, mas, mano Tô gravando Se você tá vendo esse vídeo Você vai entender, né? Vamos que vamos pegar esse cara aqui, então Ô Valeu, mano Valeu pela aguinha aí Deu uma força Nossa Matei GG, moleque 7 kills aqui também nessa Na primeira a gente faz 8 Na segunda faz 7 E vamos que vamos pra outra partida Deixa o like Beleza, galera Vai começar aqui, mano A terceira partida de Sky Wars E vamos que vamos Então ganha isso aqui Sério, galera A primeira a gente imitou, mano A gente tá imitando muito, velho Eu não tô brincando com vocês, velho Sério, a primeira a gente imita Aí depois a segunda a gente imita mais E depois a gente imita, 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 imita infinito Porque, velho 10 mil kills não é pra qualquer um, galera Sério, mano Cometa um youtuber aí Que tem 10 mil kills, mano Um Beleza? Vamos aqui Que grava Sky Wars hoje em dia aí, né? Que muitas pessoas pararam Que grava Sky Wars, sei lá porquê Mas Comenta aí um youtuber, velho Caraca, velho Vamos aqui Nossa, já levaram o baú daqui Caraca, esse cara é um sanguessuga de baú Calma Anima pra esse baú Que eu tô ligado Que já pegou a maioria dos itens Então Perca de tempo, né? Calma aí Ó um cara vindo aqui, ó Beleza Não sei se eu matei, né? Vai se eu matei É cagada também, mano Que tá ligado, né? Calma Matei Boa Se ele pegou o item do meio Puts Já era Obrigado pela vida, juro Na hora do PVP contra você Você me ajudou muito, velho Boa Agora vem com esse cara aqui, ó E ainda acho que tô com a vida daquele moleque lá Esse aqui também tá com a vida Ó, esse cara tá mal bonzinho, né? Tipo Me dando vida Ó, esse cara aqui é forte Ferrou Ferrou, ferrou Mano, tenho muito medo de peito de diamante, juro Caraca Nossa, mas toma esse combinho aqui Boa Eu tô com peito de diamante, né? E a gente Ih Ah, tá fraco Cê é louco Cê é louco Matei Caraca, boa, mano Tô matando geral Calma, tipo, que passa a bota finalmente E boa, mano Galera, juro Tá frenético, velho Isso aqui já tá Tá nos esquemas, hein? Tá nos esquemas bem flow Calma aí, tipo Nossa Nossa, mano Nossa Tal do cara que vai levar o combo Levou o combinho e tudo mais, né? Ah, ok Já matamos seis Não acredito Mano, foi oito, sete, seis Oito, sete, seis Eu não acredito Juro, eu não acredito Calma Aqui, ó Ah, cê ia chegar na tocaia, né? Cê ia chegar malandrão, então Beleza Mano, acredito Se eu pegar oito Que eu uso de novo nessa partida aqui, mano Eu falo que eu sou louco Sério Na primeira a gente pega oito Na terceira a gente vai pegar oito Tipo, não tô acreditando, tá ligado? Não tô acreditando Não tô Não tô Não tô acreditando Mano E, mano, na moral Deixa o like nesse vídeo Oito kills novamente A primeira, a segunda, a terceira A segunda foi sete Mas a primeira foi oito E a terceira, oito Caraca, mano Tão imitando muito GG Mas, galera Vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostaram Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante Mano, mano Tô muito feliz Tô muito feliz Sério Minhas redes sociais Na descrição São o Twitter, Facebook, Instagram Zapp, chat, fanpage do canal Também temos aí o aplicativo do canal Pra Android Pra vocês não perder nenhum vídeo do canal E também, galera Agora o YouTube Adicionou um sininho aí no YouTube Pra PC também Então marca o sininho E também no celular Marca aquele sininho Pra vocês também não perder Nenhum vídeo do canal Beleza? Então é nóis, galera Deixa o like nesse vídeo Que é importante E é nóis Falou Até o próximo vídeo E tchau Se inscreve no canal Caso não for inscrito Fui E tchau